Entenderam a sutileza? Espero que tenham entendido. Agora vamos falar de limite lateral. Assim como tem o limite que eu coloquei para você, não tinha essa preocupação. Deixa eu apagar tudo aqui. 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 Sejam X o subconjunto de R e P o número real. Nós dizemos que P é ponto de acumulação. É ponto de acumulação de X pela direita quando X intersecção com o intervalo P, P mais delta é diferente do vazio qualquer que seja delta positivo. Qualquer que seja delta positivo. Tão próximo de P pela direita, ou seja, quando eu posso me aproximar de P pela direita usando elementos do conjunto X. E você tem que é ponto de acumulação de P pela esquerda, que é ponto de acumulação de P pela esquerda e permita usar o espaço quando essa interseção com Q, com P menos delta P, for diferente do vazio, porque é o intervalo P, P mais delta P, é o que podemos dizer ser uma vizinhança aberta e estrita de P pela direita. E o intervalo P menos delta P é uma vizinhança aberta e escrita de P pela esquerda. Um desenho, ó. Está aqui o P. Está aqui o P mais delta. Está aqui o P menos delta. Os dois vermelhos, os dois intervalos vermelhos, formam uma vizinhança aberta e escrita de P. Esse lado aqui é uma vizinhança aberta e escrita de P pela... E esse aqui pela esquerda. Se nesse intervalo aqui, para todo delta, se para todo delta positivo, houver nesse intervalo um elemento de X, você diz que o P é ponto de acumulação pela direita. Está certo? Espera aí. Eu troquei. Eu troquei as bolas. E eu troquei as bolas. Está certo? Se nesse intervalo aqui... Vamos consertar. Se nesse intervalo aqui... Não, está certo. Está certo. Se nesse intervalo aqui... Está correto. Está correto. Se nesse intervalo aqui... Tiver um elemento de X, qualquer que seja o delta positivo, Eu posso me aproximar de P por elementos de X pela direita. Então, P é ponto de acumulação pela direita. Se nesse intervalo aqui... Houver um elemento de X, qualquer que seja o delta positivo... Se existir... Se para todo delta positivo... Tiver um elemento de X aqui... Está certo? Então, eu posso me aproximar de P... Por elementos de X pela esquerda. Então, P é um ponto de acumulação pela esquerda. Por que isso? Porque sendo P... Observe. Vou colocar um intervalo aqui. Esse intervalo aqui. Intervalo zero... Dois. Pegue esse conjunto aqui. Com esse intervalo. O zero. Eu posso me aproximar de zero... Por elementos do conjunto X pela esquerda? Hã? Não posso. O zero é ponto de acumulação de X pela esquerda? Não. O zero é ponto de acumulação do conjunto X pela direita? É. Eu posso me aproximar de zero dentro do conjunto X pela direita. Então, o zero é ponto de acumulação pela direita. O dois é ponto de acumulação de X pela direita? Eu posso me aproximar de dois dentro do conjunto X pela direita? Não. Eu posso me aproximar do dois dentro de X pela esquerda? Sim. Então, o dois é ponto de acumulação do conjunto X pela esquerda. Mas não é pela direita. O um é ponto de acumulação desse conjunto X pela direita? O um é ponto de acumulação pela direita? O um é ponto de acumulação pela esquerda? Eu posso me aproximar de um dentro desse conjunto pela direita? Posso. Eu posso me aproximar de um? Posso. Tá certo? E aí você tem a seguinte notação. Quando eu coloco linha, o que é que significa isso aqui? O conjunto dos pontos de acumulação de X. Se eu colocar mais, é o conjunto dos pontos de acumulação de X pela direita. E se eu colocar menos, é o conjunto dos pontos de acumulação de X pela esquerda. Tá certo? Entendido? E aí tem a definição de limite lateral. Definição. Tá? Definição. Sejam. Sejam. F. Uma função. E P. Sejam. F. Uma função. X. Um subconjunto de R. E P. Um ponto de acumulação de X pela... Direita. P. Um ponto de acumulação de X pela direita. Nós dizemos... que L é... que L é limite de F de X com X tendendo a P pela direita. Pela direita. Tá? Quando... Para cada Epsilon maior do que zero. para cada Epsilon maior do que zero. Existe delta. Delta positivo. Tal que... X no domínio de F. E... E... menor que Epsilon menor do que zero. E se é a definição de limite lateral pela direita. Qual é a diferença da definição de limites? Qual é a diferença que você vê aqui? Entre essa definição e a definição de limite? É que não tem módulo. Porque aqui X menos P maior que zero. Ou seja, o X está tendendo a P pela direita. O X está tendendo a P se aproximando de P pela direita. E maior que zero é porque está só se aproximando. Tá? Entendeu? Então... Para economizar tempo, como é que faria a definição? Com P sendo ponto de acumulação pela esquerda. Dizemos que L é limite de X com X tendendo a P pela... Esquerda. Quando para cada F maior que zero existe delta positivo, tal que... P menos X maior que zero. Ou seja, se P menos X é maior que zero, P é maior que X. Mas a diferença sendo menor que delta. Isso implica F de X menos L menor que Y. Tá certo? Agora, sem muito formalismo, eu vou só afirmar aqui. Sendo L o limite de F de X. Sendo L e M limites de F de X com X tendendo a P pela direita, o L é igual a M. Ou seja, eu tenho a unicidade do limite. Limite. Sendo L e M limites de F de X pela esquerda, o L também é igual a M. E eu só tenho a unicidade porque eu suponho que P seja... No caso do limite pela direita, o P seja ponto de acumulação pela direita. No caso do limite pela esquerda, o P seja ponto de acumulação pela esquerda. Tá certo? E tendo a unicidade, eu posso dar uma anotação para o limite enquanto número real. E a anotação é essa. L igual a limite de F de X. Como fica o limite pela direita? X tendendo a P mais. Então, como é que se lê isso aqui? Como é? Limite de F de X com X tendendo a P pela direita. Sendo o número real L. Aí L é o limite. Porque em existindo, em L sendo limite, L é o limite. Tá certo? E como é que fica o limite pela esquerda? Tá? Nas notas eu escrevo todas as proposições. Você tem a unicidade. Tem o teorema do limite positivo. Ou seja, se L é o limite de F de X com X tendendo a P pela direita, e L é positivo, se L é positivo, e L é o limite de F de X com X tendendo a P pela direita, há uma vizinhança aberta e estrita de P pela direita, onde F é estritamente positivo. Se L é positivo e L é o limite de F de X com X tendendo a P pela esquerda, há uma vizinhança aberta e estrita de P pela esquerda, onde a função é estritamente positiva. Eu não vou ficar enunciando todas as proposições. Vamos logo a exemplos. Tá? Ó, seja, seja, F a função, a função dada por F de X igual a X2 mais 4X menos 1 se X é maior que, igual a 1 e 3X menos 4X2 se X é menor que 1. Ó, isso é uma função que a gente diz definida por partes. Há também, pessoal, ó, Há também a proposição básica para calcular limite, que diz o seguinte, na lateralidade, se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P pela direita, e uma delas tem limite em P pela direita, a outra tem e os limites são iguais. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P pela esquerda, tá? E uma delas tem limite em P pela esquerda, a outra também tem e os limites são iguais. Tá certo? Lembrando, isso aqui é uma vizinhança aberta e estrita de P isso aqui é uma vizinhança aberta e estrita de P pela isso aqui é uma vizinhança aberta e estrita de P pela esquerda. Tá certo? Então, beleza. Então, veja aqui, ó. Pra eu especular o limite de F em 1, como o 1 é o divisor de águas, que quer dizer divisor de águas, do domínio da função, quer dizer que a direita de 1, a função é dada por uma expressão, à esquerda de 1, a função é dada por outra expressão. em verdade, a melhor maneira de se expressar seria imediatamente à direita de 1, a função é dada por uma expressão, imediatamente à esquerda de 1, a função é dada por outra expressão algebrica. O que eu quero dizer verbalizando, imediatamente à direita de 1, a função é dada por uma expressão algebrica de 1, a função é dada por uma expressão, e há uma vizinhança aberta e estrita de 1 pela esquerda, aonde a função é dada por outra expressão. expressão, tá certo? É isso. Quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função, quem é o domínio... Não, quem é o domínio desta função? Os reais. Então, todo número é ponto de acumulação no conjunto dos números reais. Tá certo? Entendido? Então, tem-se. Vamos logo. Vamos logo às contas. Tem-se. Quem é o limite? Imagine se eu ficar aqui, listando todas as proposições, todas as definições. Tá certo? Não vai chegar. Então, vamos usar... Vamos... Se você estiver interessado, consulte as notas. Vamos direto ao ponto. Limite de f de x com x tendendo a 1, por exemplo. Eu tenho que me preocupar com limites laterais. Porque nunca...